Na manhã desta sexta-feira, 31, o líder do governo no Congresso Nacional, André Moura, participou de encontro no auditório da Fundação Nacional de Saúde, para conversar com os gestores sergipanos sobre os desafios da educação e Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. O deputado André Moura, como líder do governo, fez para o municipalismo grandes ações. E a gente vem acompanhando o trabalho dele na conquista de liberação de recursos, de novas obras para a melhoria da educação dos municípios. A exemplo da repatriação, onde ele foi um ávido defensor. O líder alertou os gestores sobre a importância de estarem aptos para receber os recursos federais e destacou o caráter municipalista da Estratégia de Desenvolvimento Social do governo Michel Temer. Nós sabemos que os índices de educação no estado de Sérgio não são dos melhores. Eu tenho certeza que essa parceria entre o governo federal e as prefeituras municipais pode muito contribuir nessa melhoria.